Aquele que nunca dá Mas que de bom grado aceita Aquele que nunca dá Mas que de bom grado aceita Pau que torto nasceu Tarda ou nunca sem direita Pau que torto nasceu Tarda ou nunca sem direita A sincero é não querer Respeitar quem está de frente A sincero é não querer Respeitar quem está de frente É não ter qualquer pudor É não ser boa gente É não ter qualquer pudor É não ser boa gente Sei de cor todas as deixas Dessas tão vis indulgências Sei de cor Todas as deixas Todas as deixas Dessas tão Fuiste a existência Tenta ou nunca Tenta ou nunca Tenta ou nunca Tenta ou nunca Indiferença à presença É de pedra se sentir Indiferença, presença É de pedra se sentir Só me resta condenar Só me resta condenar É só a forma de existir É só a forma de existir Só me resta condenar É só a forma de existir É só a forma de existir É só a forma de existir É só a forma de existir